Vai pegar um gás Como é que vai bater? Vai bater também, sei lá, vou achar os caras Hã? Vou achar os caras pra matar um Nossa, vai tudo Olha lá, bote na direita Propela, vai, vai Direita, direita lá Os pão não morra aí Ali ali Propela, vai Meu Deus, que isso? Eita, sai imovando Sai imovando, pessoal Fudeu Grava, grava, grava essa porra Meu Deus, a gente vai morrer Que foi essa Eu não acredito Eu não acredito